Olá pessoal, tudo bom? Hoje a dica é para você que é pedagogo ou pedagoga com especialização em educação especial ou psicopedagogia e quer se tornar um servidor de carreira da Universidade Estadual de Roraima. A UER está com inscrições abertas para a contratação de dois profissionais. Então se você tem interesse, entra no site da UER e faça sua inscrição até o dia 12 de junho. Vai lá, aproveita! Tchau!